Oi gente, hoje a gente vai falar sobre gravadores de tela, a gente vai dar duas opções para vocês e esse é um vídeo interativo, então vocês vão ter que clicar e vão ser direcionados para um tutorial explicando como utilizá-los. Antes de ir, eu peço que vocês curtam esse vídeo porque o YouTube entende que é legal e recomenda, se tiver alguém para mandar também, se inscrevam no canal e se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários. Então as duas opções são Ocam ou Atube, é só clicar e a gente se vê no próximo vídeo.